E aí ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Vamos lá pra mais uma missão nossa aí. Não dá pra colocar ninguém. Vamos lá então, Taichi. Só você novamente. Eu acho que você conhece alguma coisa. Vamos procurar para o Gennnai. Eu não sei o que você está aqui, mas como você vai procurar? Eu quero ir para casa mais rápido! Takeru, eu vou procurar para o Gennnai. Nós vamos procurar para o Gennnai. Takeru, eu vou procurar para o Gennnai. Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada de nada, não tem nada de nada O秘密 é o que eu sei, é que eu sei Mesmo que eu sei, eu não tenho que ver com a menor possibilidade, eu não tenho que ver Eu sei que eu sei Então, eu e o Tentomon, não tem nada de nada Kou-Shiro Kou-Shiro-kun Não tem nada de nada Eu tenho que encontrar o Gennai, eu tenho que encontrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vem os Numemun chatíssimos nos seguindo, mas vamos seguindo aqui, cara. Seguindo sempre em frente, tá? Tem alguma coisa pra cá, mas nada, né? Bom, temos que passar pela ponte ali mesmo. Vamos que vamos. E claro, né, galera? Se você é um pinguim, já deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve pra virar um, cara. E vamos lá. Digimon, ele tem uma história muito bacana, né, cara? Eu realmente curto demais. Tchau, tchau. Pico-de-bi-mon? O que é isso? Pico-de-bi-mon é... 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 E aí o Takeru realmente, né, acho que foi a única vez, talvez, acho que sim, foi a única vez que ele mandou, assim, mal pra caramba, cara, mas não foi mal, sabe, foi muito mal, muito mal mesmo. Bom, eu vim pra cá pra ver se não tem algum item, não tem, é, aqui não tinha o que fazer, né, cara, ia ter que enfrentar querendo ou não, vamos ver, ó, Guagamon 2 estrelas, vamos ver o quão forte esse Guagamon é, ó, evolução definitiva, vamos ver quanto que tira dele, é, é outra coisa, né, galera, Esses monstros de duas estrelas eu já não tenho mais medo, nem fico mais querendo fugir, porque agora realmente tá bem tranquilo, né, com essas novas transformações, cara, transformação Kazentai, né, a transformação perfeita, é realmente muito positivo a gente jogar contra esses carinhas, beleza? Tá, tem um save aqui, cara, mas eu nem vou salvar nem nada, deve ser uma batalha importante agora aqui, mas tá bem tranquila a situação mesmo, galera. Tchau, tchau, tchau. Ok, pico devemos sair, vamos ver o Takeru. Aristao Takeru, você está certo, ei Takeru. Eee, T-tachi-san! Takeru! Tch. 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 Não, eu quero falar com você! O que você está? Eu sou o Taichi, ele é o Aguomo. Não, o que você está dizendo? Eu não estou com o Takeru. É verdade? Eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo para o Takeru. É um pouco mais longe. Não pode ser mais longe. É verdade. Ah, é verdade. Vamos lá para você? Vamos lá para você. Eu quero comer! Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso é o Takeru. Ah, isso é muito bom. Aguomo, você vai com você. Espera, eu vou para o Takeru. O que é isso? Takeru. 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 E aí, eu preciso de me agradecer também! É isso aí! Mas isso foi um bom trabalho, Guão! Não... Ele falou... Você sabe? Sim... Não... Não tenho certeza... A palavra de esperança é... E beleza galera, se finalizamos mais um episódio, o próximo vídeo também só vai ter uma missão que é a principal, não tem missão subs, faz um tempo que não tem missão subs, mas é bom, porque os nossos Jigimun acho que já estão bastante fortes, tirando o Patamon que ficou um grande tempo de lado, por exemplo, o Garurumon do Yamato está muito forte, é o mais forte inclusive, o Agumon do Taiti agora chegou no mesmo nível, então está todo mundo bem encaminhado ali, tirando o Agumon ou tirando o Patamon que a gente vai ter que upar depois. Mas é isso pessoal, muito obrigado vocês que assistiram, até a próxima, valeu, falou hein, fui!